Música Bom dia gente Então, na verdade não é dia, dia, cedinho assim É quase meio dia E é sábado E o meu marido saiu cedo, passou na feira orgânica que tem aqui perto de casa Hoje eu tô de óculos Neném, olá Neném Gente, tá um frio aqui, absurdo É Neném? Neném É E agora a gente vai no mercado Neném, meu amor Neném 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 Aí as crianças vão ficar na casa da bisavó delas Enquanto a gente vai no mercado mais tranquilo E menos a Elisa, a Elisa vai junto Pequena sempre a gente leva E é isso, gente E quero ver se eu ligo vocês aí quando a gente vai indo no mercado, tá? Beijo Ah, os dois de óculos, né? Eita, gatos Ah, eu não sou gato de nenhuma É, amor Somos gatos Eita, ó A Elisa tá pondo um colilho no... Na orelha Eu acho que elas não abrem Não, não abrem É, fechado É, tamo indo no mercado agora Depois que o Paulo passeou na feira orgânica Que ele não gostou porque tinha três barracas E, ô, mas aquela feira tá no app do... Feiras orgânicas do celular Eu não estou enganando Foi assim que eu descobri Naquela aplicação lá, feiras orgânicas E... Tamo indo no mercado Não vamos no Walmart Vamos no Fábio Eu preferi no Walmart, mas eu não tive E vamos lá ver o que tem de volta Compras feitas E a Elisa ganhou um smooth Eu sempre dou pra ela no... Depois que a gente sai do mercado Esses smooth que são... É da Jasmine E é natural É uns pacotinhos de frutinha Bem bacana E eu dou tipo como forma de... Reconhecimento pela paciência Que é vir no mercado E enfrentar fila E tadinha E ela nunca faz bagunça Nem barulho, né, amor? É, não Ela fica geralmente quietinha A única coisa que ela pede é cola Ah, sim, é Mas é normal Ah, hum... Ah lá, ela gosta desses pacotinhos Né, meu amor? Mãe não quer, filha Nossa, mãe, quanto tempo a gente demorou no mercado? Eu tomo um pouco raro Sabe isso aqui pra mim? Que no final de semana eu posso mudar o prazer Tomar uma coca com açúcar Muito? Não, não é só açúcar que tem, não Vamos falar a verdade Não, tá? A minha avó falava que coca tem cocaína Véia morreu com 100 anos, amor Praticamente Sabia das coisas Gente, eu vou desligar pra poder Curtir o fim de mercado Deus, ele tem que ter paciência Né, amor? É Oi Então, já em casa Resolvi ligar aqui o... O celular pra mostrar pra vocês o que eu comprei No mercado O que a gente comprou no mercado Algumas coisas eu já guardei Porque eu não sabia que eu ia mostrar Mas enfim, comprei... Ai, sempre é Comprei banana Porque lá na feira de orgânico não tinha banana Eu sempre peço pra... Pra botar em caixa, ó Esse aqui é o sabonete da Elisa Que eu uso É o Dove Baby Ali atrás tá no chão do meu marido Que eu não guardei ainda Ó, Dove Baby É o que eu uso na... Na Elisa Comprei três pacientes Na verdade, essa não é a compra do mês ainda Tipo, é o começo da compra Ainda tem outra... Outra grandão Grandona Esse aqui é o... Um negócio pro meu marido Que ele comprou Fermento Eu vou mostrando Eu vou tirando e vou mostrando Esse sabonete aqui Eu tô começando a tentar sabonetes mais naturais Sabe, sem muita química Então eu vou tentar Tô tentando esse da Granada Ó, parece ser bem bacana Tô começando a tentar, tipo Diminuir química, sabe Das coisas no geral Não só na comida Como nos produtos químicos Essas coisas Band-aid A massa de tomate Eu só compro dessa aqui, ó Que é o que a gente gosta E também não tem muita... Muita química, ó Essa salsarete Ó, se você olhar nos ingredientes Tem tomate, cebola, óleo Sal, açúcar, alho, azeite Cebolinha, salsa e tomilho Não tem, tipo Nomes absurdos químicos Sabe como? Então eu sempre olho o rótulo E os ingredientes Pra ver o que que tem Comprei Quatro desses potes Ó Quatro desses salsarete Aí comprei o pete higiênico Ó Três e daí mais um aqui Quatro Gente, essa mochila do meu marido Tá meio Me incomodando aqui atrás Apareceu num vídeo lá Bem grandona a mochila Me incomoda Aí comprei isso aqui Suco integral de uva Ó, um litro e meio Comprei... Pode pegar, filho Mas pega duas só E dá duas por cima Suco de uva tinta integral Ó Comprei duas garrafas dessas Duas garrafonas Uma Ui Ó Tô colocando tudo em cima da Da mesa E tirando das Da caixa E eu ainda tô de cachecol Aí comprei areia pro gato Que eu vou deixar Deixa eu tirar essa caixa de cola Que tá me incomodando Ó Comprei areia pro gato Deixei ali Agora essa caixa tá vazia Essas caixas eu vou usar Porque eu vou fazer o aniversário De Minecraft Do... Do Thomas Minecraft é um joguinho Do... De videogame E é tudo quadrado Eu vou fazer o aniversário De Minecraft Então eu vou usar Um monte de caixa Gente, eu compro Dessas massas aqui Pra fazer São macarrão de arroz Ó lá É feito com farinha de arroz Ó Massa alimentícia De arroz Tá vendo? Esse aqui eu pago Paguei R$2,19 Não é caro Eu compro Pacote Vários Ó Comprei quatro E assim Não tem glúten Porque não tem farinha Não... É muito mais leve É muito mais gostosa E não... Empapuça, sabe? Tipo, não é uma massa pesada É uma massa super leve Super gostosa Não tem glúten Glúten faz muito mal Mesmo com as pessoas Que não são... É... Que não tem problema nenhum Nossa Pessoal As crianças Estão apavorando Eu achei que um grito Eu achei que tinha acontecido Alguma coisa Mas daí eu olhei Olha lá os anjos Então, ó Então aqui estão as massas Eu compro wiscas Na verdade eu queria comprar Para os gatos Alguma ração orgânica Mas não existe Todas as rações São transgênicas Então Fazer o quê? Pantene Que é aqui o nosso querido Todo mundo usa e gosta Tipo, sempre quando eu testo Algum ou outro Eu sempre acabo voltando Para o panteio Arroz integral Que é só o que a gente come A gente não come arroz comum Comprei quatro pacotes De arroz integral Tem porcaria que a gente come? Tem A gente come porcaria também Isso aqui, por exemplo Isso aqui, ó É Essas salsichas Linguiça, na verdade Cozida e defumada Ó, a gente adora esse negócio Gente Eu sei que é É porcariazinha Entendeu? Mas assim A gente não compra aquela laranja De jeito nenhum Aquilo tá Meu, é sério Aquelas laranjas É um crime contra a saúde Não que essa seja Lá essas coisas Mas enfim Eu preferi trocar Então sempre que tem Cachorro quente aqui em casa Tem dessas linguiças Não tem daquelas salsicha laranja Porque aquilo lá Não entra aqui dentro de casa Nem a pau Então comprei vários desses Que a gente gosta Açúcar Eu compro orgânico Que é esse aqui Ó, açúcar Cristal orgânico Eu compro desse Mas tô afim de trocar também Tô afim de Não comprar a base de cana Sabe? Comprar um açúcar Sei lá O de coco Eu testei e não gostei Tô afim de comprar aquele estívia Sabe? Tentar aquele estívia Que parece que é mais saudável E não é a base de cana Feijão Comum Ai meu Deus Meu marido deixou os ingredientes aqui Deixou tudo Tudo deitado Leite condensado Tapioca Assim Leite A gente compra Só do leitíssimo Só não A gente gosta de comprar Só o leitíssimo Eu não sei se eu mostrei Pra vocês já Acho que eu mostrei Eu tenho até uma foto No Instagram desse leite Porém Como hoje a gente foi No Mufato E o leitíssimo A gente só encontra No Walmart E hoje a gente foi no Mufato E não tem leite Então eu comprei esse aqui Mas assim A gente não curte comprar esse Por quê? Se você for olhar nos ingredientes O leite do leitíssimo Tem leite E mais um citrato lá Um negócio artificial Deu Só Esses aqui Se você chegar no ingredientes Ó Tem leite Estabilizante Citrato Sódio Monosfato Sódio Tritazerado Sódio Tipo É uma lista Entende? E o leitíssimo já não O leitíssimo Ele só tem leite puro E mais um outro ingrediente Então tipo Mil vezes o leitíssimo Entendeu? Quanto menos químico Melhor Fora que o leitíssimo Ele é Ele é mais grosso Assim Dá pra ver que ele é Um leite mais puro Sabe? É bem bacana Ó Atrás da minha cozinha Toda Ó Tapioca Gosto bastante De fazer tapioca Com as crianças A gente come com o leite condensado Fica muito bom E é isso, gente Olha lá Acho que é o meu marido Olha Duas caixas Depois a gente olha A gente acha que nem foi muita coisa Mas Olha lá Dá uma geral Atende pra mãe, meu amor Olha lá Os sucos Se você quer falar Mãe Eu acho que eu não tenho tempo Tenho sim Como não tenho tempo? Fico ocupada Tá bom Eu vou passar pra mim Quem quer? Gente, depois eu Acho que é minha mãe Tenho sim daqui Eu falo Não tá, gente Depois eu ligo de novo Beijo Tchau Gente Tchau 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 Tchau